E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Granal. Se tu ainda não é inscrito, já peço pra tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Gente, vamos falar sobre algumas movimentações do Grêmio no mercado de transferências, algumas propostas que chegaram, outras que não chegaram, mas deveriam ter chegado. Vamos falar sobre tudo isso aqui no nosso Central. Vamos começar falando sobre Kahneman. O Kahneman deu uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira e foi questionado sobre o seu contrato. O contrato do Kahneman com o Grêmio termina em dezembro deste ano. Ele já poderia, inclusive, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, já que no final do ano passado ele assinou um contrato de um ano com o Tricolor, teve até uma novela. O Renato, inclusive, teve que voltar das férias um pouco antes pra ajudar nas negociações, baixar salário e tudo mais. Mas enfim, fato é, já se passaram seis meses, o contrato faltam seis meses para se encerrar e o Kahneman já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. O Kahneman garantiu, na entrevista, que não foi procurado até o momento pelo Grêmio para uma renovação. O empresário do jogador, a gente conversou com ele, ele disse que não houve nenhuma procura do Grêmio também, mas houveram interesses de equipes de menor expressão da Europa. Chegaram a querer saber qual a situação do Kahneman, sondaram o jogador, a situação do jogador, mas nada assim que anime para uma saída dele neste momento. Então, o Kahneman segue sendo jogador do Grêmio e o Grêmio deve se mexer aí nas próximas, nos próximos meses, nos próximos dias, para tentar uma renovação contratual com o zagueiro Kahneman. Lá no final do ano passado, quando ele acabou assinando com o Grêmio, não se imaginava que o jogador poderia doar tanto em campo, atuar tantas vezes como ele vem atuando e sendo muito importante para o Grêmio, como ele já vinha sendo nos últimos anos. Mas a questão é que ele tinha uma lesão que ele acabou conseguindo corrigir e está 100% em campo. O contrato do jogador não tem gatilhos, ou seja, não tem cláusula de renovação automática. Então, o Kahneman poderia assinar um pré-contrato neste momento, mas o Grêmio, claro, sempre tem a preferência pelo jogador. Beleza, pessoal? Vamos falar sobre o Matheus Coronel. O jogador que o Grêmio está tentando trazer da Argentina está com a negociação travada. Mas este travamento nesta negociação, perdão, tem um nome e chama-se Atlético Tucumã, que é o time para onde o Coronel, o Matheus Coronel, está emprestado. Ele pertence ao Argentinos Júniors, mas está emprestado ao Tucumã. E com o Tucumã, ele tem um contrato de empréstimo com uma cláusula de compra. E esta cláusula de compra pode ser efetivada a qualquer momento pelo Tucumã. Acontece que a proposta do Grêmio é melhor do que a do Tucumã em contrato. O Grêmio oferece pelo jogador 1,5 milhão de dólares por 50% do passe do jogador. Já no contrato do Tucumã, o contrato de empréstimo que eles fizeram com o Argentinos Júniors, que é quem detém os direitos do Coronel, o contrato está especificado em 100% do jogador, ou seja, contratar o jogador totalmente por 1,8 milhão. O Grêmio pagaria 1,5 milhão de dólares por 50% do passe do jogador, e o Tucumã pagaria 1,8 milhão por 100% do passe do jogador. Então, claro, o Argentinos Júniors está fazendo de tudo para tentar fechar com o Grêmio, e aí está conversando com o Tucumã, e neste momento a negociação está travada. Existe uma perspectiva, existe uma certa, como é que eu posso dizer para vocês, um otimismo nos bastidores, que nos próximos dias o Tucumã e o Argentinos Júniors devem entrar em um consenso, e o Grêmio pode aí finalizar a contratação de Mateu Coronel. Beleza, pessoal? Vamos falar sobre Bitelo. Bitelo, temos algumas novidades sobre o jogador. O Bitelo, o Zenit fez uma proposta de 6 milhões de dólares, de euros, perdão, na última semana pelo Bitelo. Foi uma proposta considerada muito baixa, e eles aumentaram este valor. Vieram com mais um valor em cima dos 6 milhões, e eu confesso para vocês que não tenho informação de quanto foi esse aumento, mas o Zenit quis entrar na parada para contratar o Bitelo. Mas neste momento é totalmente desconsiderado, eu não posso dizer, mas eles não chegaram ao valor de 10 milhões que o Grêmio pede, e o Bitelo também não tem o interesse de jogar na Rússia. Então eu posso dizer que o Zenit hoje já é uma carta fora do baralho para um futuro do Bitelo próximo agora. O jogo desta quarta-feira contra o Flamengo vai ser mais um jogo de análise para o Bitelo. Alguns times que estão interessados nele, como o Porto, como o Mônaco, que foi o primeiro a demonstrar interesse assim que abriu a janela, e também o Arsenal, que hoje é tido como o time que mais tem expectativas de levar o jogador, neste momento são clubes que fazem análises da forma como o Bitelo joga neste momento. Amanhã é um jogo grande contra o Flamengo, um grande jogo, um grande confronto, e o Bitelo vai ter mais uma chance de mostrar o seu futebol aos clubes interessados no passe do jogador. Quem fez uma proposta melhor até o momento foi o Arsenal. 8 milhões de euros por 70% do passe do jogador. E o melhor, eles levariam o Bitelo no final do ano. Ou seja, o Grêmio conseguiria manter o Bitelo até o fim da temporada, e nesta ficada do Bitelo, nesta permanência do Bitelo até o final do ano, ele conseguiria ter mais pontos e assim conseguir entrar na Premier League de forma definitiva. O Grêmio garante que não houve nenhuma proposta oficial até o momento pelo jogador, e o empresário do jogador está na Europa. Para quem não sabe, o empresário do Bitelo é o mesmo do Breno. E ele está na Europa tentando algumas negociações para o Breno, e já deve trazer também o interesse de algum clube pelo Bitelo nesta semana. Ele está de volta ao Rio Grande do Sul. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!